Fala galera, beleza? Galera, eu vou estar nesse tutorialzinho aí, bem básico, bem rápido, vou estar passando aí um procedimento aí que um amigo meu acabou me perguntando, é o seguinte, eu tenho um jogo aqui, tá? Playstation 2, é um tutorial para o Playstation 2, e esse jogo aqui galera, vamos abrir ele aqui, ele está convertido para jogar no USB, tá? Quando você converte um jogo para rodar no USB, ele, um pendrive no formato Fast32, né? Não suporta um arquivo maior que 4GB, para a gente se pedaça. No caso aqui, eu usei um jogo para teste, ele tem exatos 2.14GB, ele cria aqui, ó, uns arquivos aqui, 1GB, 1GB e o restante, e um arquivo aqui de configuração, que é onde vai ficar armazenado as informações desse jogo. Só que galera, esse meu amigo falou o seguinte, poxa, eu queria colocar os jogos menores na pasta DVD, eu peguei um pendrive com muito jogo e não queria nesse formato que eu não sei copiar, você vê os formatos aqui, você não sabe organizar ele, juntar de novo. Esse tutorial é voltado mais para isso, quem tem já, ou pegou, sei lá, jogo no formato UL, tá? Para transformar ele em formato ISO. Esse jogo aqui eu estou usando é o Raiden 3, tá? O que a gente vai fazer galera? Tudo na descrição do vídeo, tá? Como vocês sabem aí, vou descompactar aqui esse arquivo, tá? USB útil é o versão 2.2, é o beta review 1, 1.0, tá? Vou pedir para extrair aqui, é um arquivo bem pequenininho, tá? Não precisa fazer instalação, vou abrir aqui, ó, é ele aqui, a gente abre ele. Muito útil galera, esse programa, tá? Aqui eu posso fechar aqui, ó, essa aqui é uma tela, algumas informações aqui do autor aqui, do Izequ, Izeco, tá? Continuar. Essa aqui é a tela dele, tá? Essa é uma das utilidades que a gente pode estar fazendo, ele tem muita coisa mesmo, só passando por alto aqui, ó, vocês podem ver aqui o tanto de opções, aqui o utilitário, o tanto de configurações também, tá? A gente vai mexer no seguinte, a gente vai vir aqui em arquivo e vai pedir aqui, ó, abrir jogo no formato UL, tá? Clica aqui, aí aqui, ó, eu vou localizar, no caso, aonde está a minha pasta, tá aqui, ó, com o meu jogo. Tá? Vou procurar aqui, ó, desktop, vou descendo aqui, lembrando que o jogo tem que estar dentro de uma pasta, tá? Ó, dois cliques nela, aparece desse lado aqui o arquivozinho, você seleciona um arquivo e clica aqui em carregar. Ele carrega aqui, ó, o nome do jogo, o estado dele, o tipo, o tamanho, algumas informações aqui bacana, ó, a região code dele aqui, e aqui embaixo, ó, é interessante, só, isso aqui é o que vai importar. Pra gente, tá? Se fosse um pendrive lotado de jogos, ele está todos os jogos aqui, tá? Eu vou, eu não vou, não vou, não vou aprofundar nos outros assuntos, não, vamos direto ao foco. Essa, vocês vão clicar aqui, ó, converte ISO, eu clico aqui, ele me pergunta aqui, ó, o destino pra onde eu quero salvar, eu vou colocar na mesma pasta, ó, desktop, procurar aqui o Raiden 3, Raiden 3, dois cliques, e começar. A gente aguarda aqui um pouquinho, ó, é bem rápido, né? No caso, esse jogo aqui é de 2GB, um jogo um pouquinho mais pesado aí, seus 4GB, vai demorar um pouco. Aí você vê que não é, não é, mesmo sendo maneiro, não é, não vai ter essa demora não, ó, 2GB, por assim dizer, foi bem rapidinho. Finalizou aqui, clica aqui, ó, encerrar, pra fechar, já pode fechar aqui o programa, vamos abrir aqui a pasta Raiden 3, e tá aqui, nossa imagem ISO, tá? Vamos dar um propriedades aqui, aqui, ó, ponto ISO, tá? Convertido, tá? Ah, Michel, agora eu quero converter ele do ISO pra o L. Vamos fechar também essa guia, tá? Depois a gente passa isso daí, sendo que esse foco que era voltando, né? É você ter do L, vou jogar ele no formato ISO, depois eu faço um outro vídeo do formato ISO pra o formato L. Galera, é isso daí, espero ter ajudado aí, qualquer coisa aí vocês podem deixar aí nos comentários aí. Fui!